As características dos nascidos em 20 de fevereiro. Os nascidos em 20 de fevereiro registram impressões e causam impressão nos outros. Devido a sua natureza receptiva, em geral, têm recordações vívidas e conseguem, mais tarde, repetir com precisão o que viram ou ouviram. Por outro lado, fazem tudo o que for necessário para que os outros também se lembrem. Os nascidos em 20 de fevereiro desejam ser levados a sério e, portanto, imprimem sua marca em tudo o que realizam, seja em seu negócio, seus esforços criativos ou suas responsabilidades familiares. Por essa razão, esperaria-se que os nascidos em 20 de fevereiro fossem agressivos mas, embora poderosos, a maioria não é especialmente combativa ou argumentadora. É mais por sentimentos de solidariedade e crença em si mesmos que se expressam com tanta veemência. Para eles, não guardar nada dentro de si é um meio de mostrar às pessoas o quanto se preocupam com o que fazem. Aquisições excelentes para qualquer equipe demonstram sua capacidade de colocar seus talentos a serviço do bem comum, assim como seu relativo desinteresse em serem ditadores. No entanto, exigem que os outros se esforcem e podem rapidamente ficar impacientes quando alguém aparentemente não dá tudo de si. Os nascidos neste dia não devem cometer o erro de presumir que amigos e sócios estão, de certa forma, relaxando quando, na verdade, estão se esforçando ao máximo. Os nascidos em 20 de fevereiro mostram uma enorme vontade de vencer. Devem, no entanto, evitar o triunfo às custas dos sentimentos alheios, se possível. Os nascidos neste dia são muito emotivos e, também, extremamente sensíveis a criticas e todo tipo de negatividade dirigidas a eles. Aprender a dominar e estruturar sua vida emocional pode torná-los mais estáveis e confiantes. Isso não significa dizer, de forma alguma, que reprimem ou esfriam seu ardor ou sua paixão. Apenas que seu entusiasmo e sua autoconfiança são tão intensos que, com frequência, exageram mais do que deveriam. Logo, é importante, sobretudo à medida que envelhecem, que se tornem mais filosóficos e contemplativos, mais conscientes de seu impacto sobre o ambiente. Embora estar aberto e reter impressões seja um ponto forte dos nascidos em 20 de fevereiro, podem, às vezes, ser impressionáveis demais. Podem sentir-se atraídos por influências negativas devido à sua solidariedade e espírito aberto. Logo, suas tendências empáticas. Podem, às vezes, agir contra eles. Além disso, os nascidos em 20 de fevereiro, com frequência, desejam agradar e acabam por comprometer-se. Aprender a não ser tão maleáveis ou reativos e a não abandonarem suas crenças frente à adversidade é essencial para seu desenvolvimento pessoal. Os nascidos no dia 20 são regidos pelo número 2 e pela Lua. Os regidos pelo número 2 tendem a ser gentis, imaginativos e facilmente magoados pela crítica ou pela falta de atenção dos outros. Também ofendem-se facilmente e ficam irritados. As influências da Lua concedem uma natureza impressionável e emotiva, sobretudo para os nascidos em 20 de fevereiro. A influência de Netuno, regente de peixes, e Urano, regente de aquário, pode conferir poderes bastante intuitivos, até mesmo mediúnicos aos nascidos neste dia. A 20ª Carta dos Arcanos Maiores mostra o julgamento, no qual as pessoas são incitadas a deixar para trás as considerações materiais e a buscar uma maior espiritualidade. A carta, mostrando um anjo que toca uma trombeta, significa que um novo dia, de prestação, de contas, está surgindo. É uma carta que nos sugere ir além do nosso ego e que permite vislumbrar o infinito. O perigo é que a trombeta atraia apenas os arautos da exaltação e da intoxicação, a perda de equilíbrio e a indulgência em orgias envolvendo os instintos mais básicos. Os nascidos em 20 de fevereiro possuem sistemas nervosos que podem periodicamente apresentar dificuldades. Podem também ser propensos a alergias cutâneas. Devem tomar cuidado especial com suas extremidades inferiores, não apenas evitando ferimentos musculares e esqueléticos no momento, mas também complicações circulatórias no futuro. Se houver problemas alérgicos, pode ser necessário evitar certos alimentos, mas a maioria dos Nascidos neste dia pode ter uma dieta bem variada no que se refere a exercícios físicos, atividades vigorosas duas ou três vezes por semana, tais como esportes coletivos, aeróbica, artes marciais ou levantamento de peso, são recomendados. Por serem muito sensíveis, os nascidos em 20 de fevereiro, em geral, precisam de muito sono. Permaneça fiel ao que acredita, não se deixe influenciar facilmente pelos outros. A vida emocional é apenas uma parte de um ser saudável. Concentre-se um pouco mais em suas forças mentais. Cuidado com sua tendência para sufocar as pessoas.